Mais uma festa que a gente realiza, é a primeira festa junina que eu tô à frente da secretaria. Foram dias de serviço, de trabalho, mas o resultado é gratificante. Batemos aí as mil cartelas vendidas, mais o pessoal entrando capuceirinho. Então assim, tá uma festa linda, linda, linda de se ver e curtir. Bom, a gente sabe que o pessoal da melhor idade adora isso aqui que nós estamos escutando agora, que é o forró. Então quem esteve aqui presente pôde dançar forró a noite inteira. Sim, o forró ainda vai até as quatro da manhã, nós estamos com duas bandas pra tocar diretão mesmo. Só vai varar no horário do bingo, que vai ser uma horinha, mas é diretão. Bom, secretária, o sucesso dessa festa já deixa a expectativa da população pra uma festa melhor no próximo ano. Com certeza, será uma festa melhor que essa ainda, mas os elogios estão a todo momento. A gente fica muito satisfeito, a equipe de assistência social dando um show aí novamente. E ano que vem vai ser melhor que essa, com certeza.